O Gaúcho WC tá mais ou menos desse jeito, louco velho! Sei mesmo de que lado, pois quando eu tô emburrado, cesteio num formigueiro. Gosto de rinha, de truco, atalho e carreira, cada escute uma maneira, quando um surumbo se guasqueando. Lembro das marcas que eu ouvia quando o moço saiu cruzando o pescoço, mesmo que piru telhão. Sou em doble chapa, e eu tornei o galo, fui parido de a cavalo, entre o santo e a riveira. Levo na guela, a vossas patrias e a remana, alma toda e paisana, e gaúcho na fronteira. A concordiona lido com potro e guitarra, sou um perito numa corra dessa denta escordinária. Cheio de cima da bolsa, de arrabalera, mais floreada que cheira de sangue, de rodovia. Não precisa muito açúcar, batei o chapéu na nuca, e quando ouço estampil, acho que o mundo não era mundo amigaço. Tinha faltado um pedaço, se eu não tivesse nascido. Sou em doble chapa, e o torneio galo, fui parido de a cavalo, entre o santo e a riveira. Levo na guela, a vossas patrias e a remana, alma toda e paisana, e gaúcho na fronteira. Levo minha vida bem como Deus determina, botando o peito e cinchina e tosando o macho paquão. Gosto de ver, meu paisando e estralando, e essa gaitita roncando no sorungo de galpão. Peço pra Deus que mais um zaninho corvoe, ela derriba minha bênção, e me alcançando o que eu mereço. E o mundo veio, pra quem já viveu bastante, às vezes fica repunente, que nem caldo de cabeça. Sou em doble chapa, e o torneio galo, fui parido de a cavalo, entre o santo e a riveira. Levo na guela, a vossas patrias e a remana, alma cruda e paisana, e gaúcho na fronteira. Santana, minha Santana, do potro de cacho adado, quando cruzo no barreto pra golpear um vinho gelado. Santana, minha Santana, Santana do batubão, do artesanato gaúcho que voou o calçadão. Eu sou mágoa, eu sou mágoa, eu sou mágoa. Nasci no meio do campo, dentro de um goxo de sal. Eu sou mágoa, eu sou mágoa. Eu sou mágoa. Nasci no meio do campo, dentro de um goxo de sal. Santana, minha Santana Do cerro lá de palomas Dos barbados que se assanham Quando as moças perdem a dor Santana, minha Santana Do pinga e do momorso Da pensão do as fronteiras Que ali já busquei pozo Santana, minha Santana Da cordeira bagualada